Vem aí galera, sejam bem-vindos ao vlog! Hoje a gente tá na arrancada aqui em Curitiba, galera! Hoje vai ser muito legal porque eu consegui as duas pulseiras. Eu posso tanto entrar nos boxes quanto entrar na pista. Então eu vou filmar pra vocês, vai ser muito da hora. Tem cada carro que vocês não vão acreditar, mano. Vamos direto pro vídeo. Primeiro tempo pra gente ver como o carro sai. Beleza! Vamos ver se tá tudo perto. Bora! Vamos ver se tá tudo perto. Alguma coisa aconteceu, o Felipe largou meio mais ou menos E soltou o pé, então eu não sei, eu tô indo ver agora Resolvi encontrar ele, vamos ver o que aconteceu O que tá acontecendo é o seguinte O carro do nada apaga, ele funciona bem Ele funciona bem, mas do nada ele desliga Pra mim tá com cara de que é uma coisa muito simples Algum mau contato, alguma coisa assim Porque o carro tá funcionando perfeito Do nada ele apaga Descobrimos que esse fiozinho aqui tá meio frouxo O parafuso tá meio solto Vamos ver, vamos apertar e vamos ver se o bicho para de desligar sem motivo Pessoal, agora eu vou aprontar Eu trouxe alguns adesivos de piseira E eu vou encontrar alguns carros aqui pra colar na traseira E filmar eles acelerando com o adesivo de piseira atrás Tomara que eu não apanhe Primeira vítima vai ser esse gol com duas turbinas impecavelmente montada Minha próxima vítima vai ser esse cadete aqui, absurdo Vou colar o adesivo de piseira Piseira é piseira, galera Cara, eu queria muito ver a reação dele ao ver esse adesivo, mano Acho que ele vai ficar bravo comigo Olha só, o Felipe tá lá agora A gente não descobriu qual que era o problema Mas ele falou que vai largar mesmo assim Tipo, o carro tá de boa, do nada ele desliga Mas ele falou que vai tentar arrancar assim Tentar colocar um tempo pra gente entrar na competição 10h44 a 109 km por hora Não sei se isso é um tempo bom Mas é um tempo Vamos ver nas próximas Ai, ai, é bravo demais, mano Não veio pressão, veio 0,1 pressão Putz Na Westgate lá, soltou os parafusos, afrouxou e caiu Nem amarrado Tô falando, daí eu consegui arrumar lá agora Deixa eu te ajudar aqui Acho que agora veio pressão Agora veio pressão, vamos ver 9, 9 certinho, 9,024, 146 km por hora, mano Eu acho que agora a gente conseguiu bater um tempo bom, mano Ai, ai, ai O Fusco tem até paraquedas, mano Muito da hora Nossa, o Fusco é muito bravo Deixa eu mostrar para vocês alguns dos carros que tem aqui Olha esse Chevette Tubarãozinho GP2 Que lindo que tá, mano Tá incrível esse carro Tem Gol Bola, GTI com o negocinho no capô ainda Mais Chevette, tem Marajó Tem Cheve 500 Olha só esse Opala Nossa mãe Cara, lindo demais Lindo demais Todo preparado para arrancada Incrível mesmo Um Camaro Pro Mod Recordista aqui no Brasil O tamanho Mano, olha o tamanho do pneu de trás Olha, se você olha o carro de trás, mano É praticamente só pneu Olha isso E esse é o meu favorito de hoje Chevetão Tubarãozinho Turbão Olha que Chevetinho Lindo demais, galera Ó Traseira Nossa Cara, demais, demais Tá fazendo vlog? Aham O que você acha? RS6 ou Gol Bola Turbo, mano? Pra mim, no sonho, eu quero RS6 Não, agora aqui na competição, mano Ah, mas na pista eu acho que dá o gol, hein Eu já gravei esse RS6 no vídeo anterior Então se vocês quiserem dar uma olhada, entrem lá Mas agora ele tá mexido Ele tá mais forte Ai, ai, ai Devia ter apostado com você Devia ter apostado Cara, é... Tração integral é outra história, mano A parte mais difícil de ficar no autódromo o dia inteiro É que não tem absolutamente nada pra comer Então toda vez eu peço um Uber Eats pra eles trazerem comida aqui na portaria E eu vou lá buscar Mas eu acho que essa é a parte mais difícil Normalmente demora um monte Então agora eu tô morrendo de fome, cara Eu tô com muita fome Mas a comida chegou Eu tô indo lá buscar na portaria Finalmente minha comida chegou Eu não acredito Olha só a vista privilegiada que eu tenho durante o meu almoço, galera É ou não é o melhor almoço que você pode ter, mano Cara, imagina um restaurante aqui Uma vista dessa Cara, ia ser muito da hora E esse Camaro é absurdo, mano Absurdo O bagulho é muito rápido, cara E ainda veio com maionese caseira Olha Já encontrei a minha última vítima Audi RS6 Mais de meio milhão de reais E eu vou colar o exemplo de piseira Ai, ai, ai Piseira é piseira, galera Até agora a minha missão de colar desívio de piseira foi um sucesso Agora eu vou colar nas costas do Ed Cunha Youtuber aqui de Curitiba Eu vou colar nas costas dele, mano Como é que tá indo as filmagens aí, mano? Tá de boa? Cara, uma coisa é mais tesão que a outra, né? Os caras tão, quebrou recorde agora, pessoal Recordes na pista Ai, animal Ele não viu, galera Ele não percebeu que o goleio é o adesivo, galera Felipe desistiu de andar hoje Quebrou três coisas já Então ele deu uma desanimada Mas ele fez um tempo super bom Mas, cara, acontece Faz parte do esporte As coisas quebram mesmo É normal E... O legal é que pelo menos ele conseguiu dar uma volta Conseguiu dar umas aceleradas Tem gente que vem E não consegue nem dar uma acelerada Então, mano Teve uma passadinha ali que Foi toda cagada Primeira e segunda patinando tudo Virou 9-0 Agora que melhorou Aí de terceira cortou a ignição E zerou o booster Aí o que que acontece? Quando zera Ele perde toda a pressão Que era pra vir 1-6 Ali no momento de pressão Vez 0-5 Aí, mas já passando 9-3 Tá bom Já deu pra ver que o carro tem um potencial legal Mano Que dia incrível Que dia incrível Mais da metade das pessoas Que assistem os vídeos Não são inscritos Então se você gosta dos vídeos Se você quer que eu continue fazendo os vídeos Aqui no YouTube Se inscreve aqui embaixo Pra eu poder saber que vocês gostam Pra poder me ajudar aqui no canal E lembre-se Sempre em frente Para poder ver que o carro tem um potencial legal 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 E aí